Fala galera, Anderson na área, hoje eu vou falar do filme Yesterday, um musical sobre os Beatles, muito engraçado, muito divertido, e no final vamos falar se isso é uma coincidência ou um play, tem uma história muito legal no final, se você gosta desse conteúdo, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho, e assista o vídeo até o próximo vídeo. E no final, para saber se Yesterday é uma coincidência ou é um play. Nesse filme o Danny Bolling conta a história de Jack Malick, um rapaz interpretado por o English Patel, que é um rapaz que sofre um acidente de moto, e depois desse acidente, todas as pessoas não lembram mais dos Beatles, e só ele se lembra, e como ele é cantor e compositor, ele consegue reinventar novamente os clássicos dos Beatles, com esse acervo gigantesco de grandes clássicos, Ele consegue crescer na música e conhecer, por exemplo, o personagem do Ed Sheeran, interpretado pelo próprio Ed Sheeran. Então o filme realmente é muito bom, tem cenas de comédia muito legais, tem lance do romance também no filme, que é bem interessante, e a aventura de ver ele reescrevendo os clássicos dos Beatles, ele tentando chegar, e mesmo assim sendo difícil no começo, é muito interessante. O filme também conta como que é por trás dos bastidores a música por dinheiro, como é feita as grandes bandas, tem essa crítica também feita pelo Danny Bolling. E onde eu queria chegar, é falar sobre um documentário chamado Os Filmes que não fiz. O filme Yesterday é desse ano, em 2019, e o documentário Os Filmes que não fiz, de Gilberto Scarpa, é de 2008. Então há 11 anos atrás, Gilberto Scarpa tinha a mesma ideia do filme Yesterday. Aí vocês dizem pra mim, se acham que é coincidência, ou se acham que é plágio. Os Filmes que não fiz, é um documentário que conta ideias deles que pararam no casting, que pararam na onde ele apresentou roteiros para produtores, e os roteiros não foram pra frente. Então tem Maria Louca da Padaria, tem O Tradutor, tem A Farsante, tem várias ideias de filmes dele, entre elas, uma que é magnífica chamada Zélvis Não Morreu. Era um cara de uma cidade pacata no interior, que era cover de Elvis, e também sofreu um acidente, e depois desse acidente, ninguém se lembra de quem é Elvis. Ele pergunta pra esposa dele sobre um disco que ia chegar do Elvis pra ele na loja de discos, e ela fala, quem que é Elvis? Ela não lembra de Elvis. Ele fala, não, o rei do rock, e o rei do rock da época era Roy Orbison. Então o Elvis realmente não existia na história, na loja de discos também ninguém conhece o Elvis, e aí ele tem a brilhante ideia de como ele já era cover de Elvis, já tinha as roupas, já sabia tocar as músicas. Ele vai reescrever a história de Elvis. Então esse texto é igual, idêntico, ao texto de Yesterday. Então digam pra mim se vocês acham que isso é uma coincidência, ou se vocês acham que isso é um plágio. Eu acho que é uma coincidência, eu acho que a ideia está no ar, eu mesmo como compositor, já escrevi coisas que parecem com outras obras, tanto anteriormente quanto posteriormente. Então acredito muito que isso seja uma coincidência, até porque Danny Boyle, como o grande cineasta que é, se tivesse referências do Gilberto Scarpa, acredito muito que ele citaria essas referências. E por enquanto é isso. Então realmente essa incógnita de coincidência ou plágio do filme, e essa ele que está nos cinemas, com os Elvis não morreu, e os documentários filmes que não fiz do Gilberto Scarpa. Pra quem quer saber mais sobre essa história, eu vou deixar na descrição desse vídeo, o link pra assistir o documentário, o documentário curto de 14 minutos, e a página dos Elvis não morreu, é de 4 ou 5 minutos, é bem curta, é um documentário bem interessante. Então assista o filme Wesley, assista o documentário, e não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no nosso canal, e ativar o sininho, pra que cheguem todos os vídeos do nosso canal pra vocês. Até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.